Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ela vai chegando no baile e ela vai se emocionando Empinando a raba, ela vai judiando da rapaziada Que inovinha linda, eu tô apaixonado nessa mina Flores eu vou trazer Pra ver o seu olhar me envolver Isso é pra você ver O que eu sou capaz de fazer Por você Eu sou capaz, eu sou capaz Eu sou capaz de te envolver Eu sou capaz, eu sou capaz Eu sou capaz de te envolver Eu sou capaz, eu sou capaz Eu sou capaz de te envolver Que inovinha linda Eu tô apaixonado nessa mina Flores eu vou trazer, pra ver o seu olhar me envolver Isso é pra você ver, o que eu sou capaz de fazer por você Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz de te envolver Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz de te envolver Tchau, 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 tchau por você DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Obrigado.